Conduzida pelo presbítero Maldemir Bonteiro Lobato Bandeira do Pará Conduzido pelo presbítero Autor da Silva Gama Bandeira de Amar Conduzida pelo pastor Presbítero José Amiral Bandeira do Mojim Conduzido pelo pastor Joaquim Pizarra do Ju A Bíblia, a Palavra de Deus Conduzido pelo pastor Samuel Ferreira Palavra esta que é Inerrante, infalível Viva e eficaz Agora dando a entrada aos representantes Des departamento da igreja Conduzido pelo estandarte do conjunto do ciclo de oração Rio dos Valhos A irmã Maria Luisa Conduzido pelo estandarte do conjunto do aralto do Cristo O irmão Eli Edson Conduzido pelo estandarte do conjunto infantil Estrela da Manhã Emanuele Guedes Mojim 2000 600 0 Amém. 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 Agora, convidamos aqueles que representam, Os homens e mulheres de Deus que pastorearam esta igreja Entra agora o casal mais contido Representando o primeiro casal de pastores O irmão Osias Monteiro da Costa Com 96 anos E a irmã Adina Gama da Costa Com 84 anos Casados há 64 anos Pais de nove filhos O irmão Osias Filho da irmã Maria Cândida da Costa A qual a mesma foi batizada nas águas Pelas mãos de Daniel Berg Um dos missionários responsável Pela chegada do evangelho neste lugar O irmão Osias Monteiro E a irmã Adina Gama Entra representando o pastor Crispiano de Melo E a sua esposa, irmã Júlia Melo A criança representando o pastor Juveniano Lobato E a irmã Joana Oliveira As crianças entram representando o pastor Alberto Pereira E a irmã Joaquina A criança entram representando o pastor Sebastião e a irmã Maria Paz As crianças entram representando o pastor Apulinário e a irmã Francisca As crianças entram representando o pastor João Pereira As crianças entram representando o pastor Paulino Fontenegues e a irmã Gertrudes As crianças entram representando o pastor Josias Carmelo e a irmã Brita As crianças entram representando a irmã Rosa As crianças entram representando o pastor Januário e a irmã Camila As crianças entram representando o pastor Antério e a irmã Isoleta As crianças entram representando o pastor Manoel Maria e a irmã Zila As crianças entram representando o pastor Sebastião Silva e a irmã Dinassi As crianças entram representando o pastor João Fernandes e a irmã Maria Santos As crianças entram representando o pastor Manoel Farias e a irmã Maria Farias O pastor Aldo Mário Gama e sua esposa Alzenina Lobato Entram representando o pastor Julimar Marrocos e a irmã Miriam Marrocos Na qual este levou ao presbitério o presbítero pastor Aldo Mário Pastor Joel Caldas e sua mãe Miriam Caldas entram representando o pastor Cirilo Rescalda As crianças entram representando o pastor Pedro José e a irmã Francisca de Oliveira As crianças entram representando o pastor Zedequias Farias e a irmã Leide Farias Temos a honra de chamar para entrar o pastor Asiel Pereira de Souza E a irmã Maria José e a irmã Maria José e a irmã Maria José de Souza E a irmã Maria José de Souza que pastorearam esta igreja em 2017 até 2020 As crianças entram representando o pastor José Pinto de Amaral e a irmã Emília Amaral Temos a honra de chamar o vice-presidente da igreja presbítero Elisier Araújo E sua esposa irmã Francinete Rodrigues entram representando o pastor José Edilson Machado E a irmã Gênife Machado a qual este levou ao presbitério e ao cargo de vice-presidente da igreja Nesta noite o casal de pastores escolhidos por Deus para conduzir esta obra O pastor Matheus Silva Ferreira e sua esposa irmã Rafaela de Melo Moraes Ferreira Produzido por irmãos que fazem parte da história dos 110 anos da igreja Assembleia de Deus São essas pessoas que não negaram a Jesus Valentes Corajosos Que não perderam, não se renderam e nem se prostaram diante deste mundo Mesmo sofrendo as perseguições Foram e são grandes heróis Marcando assim todas as gerações Música 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 Música